Olá, estamos começando um Pod Proziar Especial Política, o podcast aqui da Record TV Goiás. Nós estamos entrevistando os pré-candidatos ao Senado nas eleições de outubro e hoje é a vez do já senador Luiz do Carmo, que já é senador, entrou no lugar do Ronaldo Caiado, era o suplente dele. Boa tarde, bom dia ou boa noite, seja lá a hora que a pessoa estiver vendo. É, está certo. É um prazer muito grande estar aqui para conversar com você, Carlos, e dizer quem é o senador Luiz do Carmo, o que ele está fazendo, o que ele fez, e obrigado por essa oportunidade. E dizer que com 65 anos, eu tenho 64, você está mais novo que eu. Tem uma data aqui, nós dois somos quase 130. Está certo. Então vamos começar lá do comecinho. O senhor é de onde? Nasceu onde? Eu nasci em Palminópolis, uma cidade pequena, perto de Palmeiras de Goiás. Em 1968 eu mudei para Palmeiras. Em 70 eu mudei para Goiânia, aqui no setor Coimbra, na rua 2001, perto do Moreirinha ali. Ah, veio para cá menino então? Menino, eu tinha 10 anos naquela época, né? Vim para cá, terminou o ginásio, o colegial, o negócio primário na realidade, né? Aí lá não tinha o colegial, meu pai, vamos mudar para Goiânia, não sei estudar filho, filho de agricultor, né? Vamos para lá. Quantos irmãos na família? Nós somos seis irmãos, sete, né? Comigo sete, sete irmãos. É três mulheres e quatro homens. E o senhor é mais novo, mais velho? Eu sou hoje, meu irmão é o mais novo, infelizmente morreu de Covid, hoje eu sou o mais novo da família lá. Eu tenho 65 anos. A minha mãe tem 94, então a velha é esperta, viu? O que a sua família fazia? O seu pai era agricultor lá, veio para cá fazer o quê? Sempre era filho fazendeiro lá, né? E naquela época, fazendeiro era muito difícil, né? É, agricultor naquela época, não é valorizado como hoje, né? Pouco da Roça. É, Pouco da Roça. Olha, eu nasci e partei, eu só te vi. Hoje é empresário rural. Hoje é empresário, hoje é agrovoi, né? Hoje tem status, né? E aí meu pai, que vinha ver os filhos formados, que vinha ver os estudados, porque no interior você jogava sinuca naquela época, né? Coisa mais simples, né? Coisa mais. E aí meu pai resolveu trazer a família para Goiânia, para formar os filhos. Mas a fazenda foi mantida lá? Não, lá não. Depois meu pai vendeu uma fazenda, um sítio pequeno e comprou em Amagoaína, no meio da mata. Você precisa ver, mata difícil, você quer ver em Amagoaína. Aí meu pai foi para lá e nós mudamos para Goiânia, né? Mas ele de lá manteve a família aqui? De lá e manteve aqui a família. E o senhor estudou o quê? Olha, eu estudei e infelizmente eu não formei. Eu tenho um curso superior e completo, né? Meus irmãos todos são formados, né? E eu fui para a luta. Gostei muito da roça. Mexei com gado, tinha leite. Olha, tem uma vez, num mês, eu busquei naquela época, sempre sem rir no passo. Eu era menino, tinha uns 12 anos, lá que pariu eu ia trazer para o Isso aqui em Goiânia? Lá em Amagoaína. Lá em Amagoaína. Lá em Amagoaína, certo? Porque naquela época era quatro meses de férias, você lembra? A Amagoaína nesse tempo era Goiás, né? Lá em Amagoaína, era quatro meses de férias. Então, nesse período de férias, eu ia para lá trabalhar, né? E sempre trabalhei muito na roça, né? Certo? E como é que a política entrou na sua vida? Olha, eu virei, eu fui bancário depois disso e depois eu virei empresário do transporte e depois de calcaio, certo? E aí eu tenho o meu irmão, o Isabel do Carmo, que é um pastor, é um bispo hoje da Assembleia de Deus, e chamou o Luiz e lançou um candidato aqui na igreja, pela igreja naquela época. Porque naquela época, sim, eles pegavam o candidato da igreja, eu disse, pido a um que viesse, para completar a chapa, né? Certo? Para dar voto, para dar os votos. E aí me chamou. E naquela época estava muito ruim a agricultura. Eu disse, ó, a gente falou, topar, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Uma coisa que eu sei é conversar com as pessoas. Nunca tinha sido síndico. Eu lembro de mim, tinha... E que candidato aqui? A deputada estadual. Eu lembro que eu tinha um vizinho de fazenda, minha mãe, o senhor Luiz, vou te ajudar a contar com dó de você, você não vai ter 100 votos. Quando eu vici a eleição, tinha 28 mil votos, e eu falei, parabéns para você. Mas é o trabalho, veja, qualquer desafio. E trabalhar a gente sabe, né? Nós que nascemos no interior, sabemos trabalhar é absurdo. Ah, tá bom. Aí você foi eleito? Fui eleito, fui eleito com 27 mil votos, e depois no segundo mandato, com 30 mil votos, certo? Sempre o MDB. Aí depois disso, o Caiado me chamou para vir ser suplente dele, da Senada Federal. E eu falei, Caiado, é um prazer muito grande estar na sua chapa, mas e aí? Não, e depois eu vou candidatar a governo, você vira senador. Mas tá bom, Caiado. E assim nós fizemos essa parceria, né? Uma parceria que deu certo, eu fui eleito senador, com a nossa ajuda, pra dar um dia e noite pro Caiado ser senador. Porque se falava que o Caiado nunca ganhava, a deputada ganhava sempre, mas senador nunca. Nós lutamos com o Caiado e graças a Deus ele venceu e depois eu tornei senador da República ali, já tem três anos e três anos e seis meses com o senador da República. Agora, nessa eleição pra outubro, tem um monte de gente que gostaria de ser candidato com o apoio do governador Ronaldo Caiado, imagino que é a sua intenção também. O que que tá faltando pra ele declarar apoio ao senhor ou o senhor já tá desistindo disso? Não, não disse nada na minha vida não. A minha vida sempre foi complicada, nada veio de graça. Mas antes eu queria deixar um detalhe pra você. Nesses três anos e meio que eu tô no Senado Federal, eu já levei emenda pra, emenda que é recurso, que é dinheiro pra todos os municípios goianos. Não tem um município goianos que não tem emenda do senador do Luiz do Carmo. Dinheiro, pra o prefeito gastar em benefício da população. Não tem um. E devei quase 400 milhões de emendas, é muito dinheiro. Eu sou um senador da história de Goiás que levou emenda, dinheiro, recurso pra todos os municípios goianos. O senhor não tem uma região específica, a sua Palmeiras lá, por exemplo? Não, não tem. É Goiânia, é a principal, mas tem. Então eu luto pra isso, pra ajudar as pessoas, certo? Só em cirurgia de catarata, eu me 3 mil cirurgia de catarata estão fazendo. Mas, por isso que eu tenho que falar dessa oportunidade? Pra te contar que eu trabalho muito. Eu cheguei ali como suplente, hoje ninguém lembra que eu sou suplente. Hoje eu faço parte da mesa do Senado Federal, certo? Hoje eu faço parte do Senado Federal. Então eu tenho que trabalhar de noite pra levar benefícios e ajudar as prefeituras de Goiás, administrar, que não é fácil, né? Mas deixa eu voltar a essa questão do apoio do governador, depois a gente fala um pouquinho mais da sua atuação lá no Senado. É importante que peso tenha o apoio do governador e o que o senhor precisa fazer pra ter o apoio dele? É muito importante o apoio do governador. Governador é muito importante. Agora eu tô trabalhando muito, trabalho de noite, de noite, pra ajudar Goiás e o Brasil. Eu sou um senador diferenciado. Isso eu posso te garantir isso. Agora, esse achar a composição é o governador, a chapa é dele, né? Eu quero ir com ele. Nós lá atrás já demos certo, né? Ele me chamou a ser suplente, nós lutamos e ele ganhou pra senador. Depois eu ajudei ele e ganhou pro governador, certo? Então, essa parceria minha e dele já deu certo, deu certo. É uma questão até de gratidão. Eu não digo gratidão, porque a política evolui, né? Certo? Olha, eu sou suplente, hoje eu sou o senador, irrespeitado. Então, eu evoluí na minha política, na minha política. Ele é governador, ele tem o pensamento dele, certo? Agora, está ele que tem que definir quem é o candidato dele. Eu tô lutando muito. Eu gostaria de ser escolhido dele, concorda? Eu ouvi notícias de que o senhor estaria disposto a compor até com o Marconi, caso seja preterido na chapa do Ronaldo Caiado. Isso procede ou não? Eu não posso enfiar a faca no pescoço do governador, ok? Olha, essa branco, senão o outro não vale aí. Ele que vai decidir. Agora, eu sou candidato ao Senado Federal. Isso está decidido. Eu tenho um grupo que me apoia. Eu tenho mais de 100 prefeitos que estão me apoiando, mais de 100 prefeitos. Eu tenho mais de 500 vereadores que estão me apoiando. Primeira-dama. A sociedade. Aonde que eu chego, eu sou bem recebido. Até hoje, aonde que as pessoas chegam para conversar, não tem um Vasco Luiz, eu não vou votar em você. Então, nessa base aqui, que eu tô trabalhando muito, e quem tem escolhido o candidato é ele, concorda? Eu vou votar. Agora, candidato ao Senado, eu vou ser. Seguir com o Marconi é uma possibilidade também? Pode ser? Eu sou um homem de conversa, da política de conversa. Eu não tenho amizade com ninguém. nos dois mandatos de deputado estadual, eu nunca apoiei o Marconi, porque é o do MDB. E o MDB, o Marconi, é uma confusão, você lembra disso, né? Não, é uma coisa, nunca. Agora, o Marconi me preocupava. Vai atrás, ô Luiz, eu sou candidato ao Senado. Beleza, Marconi. Tranquilo, vamos lá. Ele me preocupou. E eu converso com todo mundo. Por isso, me animizar, por isso, conversar, dialogar. E eu sou homem de conversa. Vamos conversar com todo mundo. O Marconi parece, até o senhor falou aqui no nosso jornal, no Goiás Record, que o Marconi vai sair a governador mesmo, o senhor sente isso. Sem ele na corrida para o Senado, facilita para quem é pré-candidato ao Senado, não é? Facilita muito. O Marconi foi quatro vezes. É governador, certo? Ele foi governador. É lógico que é mais conhecido de todo mundo, não concorda? É mais conhecido, é mais trabalho, dou para vencer. Mas, na política, eu acredito muito no trabalho, certo? Só no trabalho, no trabalho. E vamos trabalhar dia e noite. O senhor falou várias coisas aqui do seu desempenho lá no Senado Federal. Mas, nas pesquisas de intenção de voto, o senhor aparece com uma intenção muito pequenininha, um percentual muito pequenininho. Por quê? Faltou divulgar o que fez? Eu acho que faltou divulgar e o trabalho está começando agora. Hoje, é conhecimento, é polaridade das pessoas. Porque, senão, eu já dava o diploma para quem está na frente das pesquisas, não é mesmo? Então, nós vamos lutar todo dia, trabalhar, visitar cidade por cidade e recebendo apoio. Lá na frente, o que vai ver? O que é a melhor pesquisa? É a urna. Concorda? É a urna. E nós não podemos insistir só porque o último tem alguém na sua frente e você não vai lutar, certo? Eu tenho trabalho para mostrar, eu tenho prefeitos comigo. Então, nós vamos trabalhar na hora certa e vai dar resultado, vai ficar tranquilo. É, daqui a pouco também começa a campanha na televisão. O senhor acha que pode mudar um pouco, que aparece mais? Ou a web hoje, né? A internet é mais importante? A televisão continua sendo importante. Mas, com essa internet aí, todo mundo tem um celular que olha, todo mundo, isso é muito importante. A internet hoje, eu acho que é importante, a televisão também é, mas a internet, você sabe onde está o jogo aí. O jogo é duro na internet, né? É duro. E gente da nossa idade, assim, né? Já com o cabelinho branco, não tem muita intimidade com a ferramenta. Mas, para isso, nós temos a sensação que entende, concorda? Eu quero ser uma mercadoria boa para vender porque eu trabalho, eu luto, de noite trabalhando para o bem da população e do Brasil, certo? Ajudando muito o presidente Bolsonaro e governar esse país. Conversa com ele, dando conselho, pegando conselho com ele, concorda? Então, eu tenho um trabalho para apresentar. Por isso que eu estou lutando e tenho certeza que a vitória vai vir na hora certa. O senhor citou o presidente Bolsonaro. Praticamente todos os candidatos que vieram aqui, aqui no Podio Proziário e também no Goiás Record, têm uma afinidade com o presidente Bolsonaro. Não é gente demais do mesmo lado, um tira o voto do outro? Isso eu não sei. Eu só sei que a amizade dele é verdadeira. Fala com o outro dia que eu voto em matéria dele, ok? Eu converso com ele, eu vou no ministério, eu ajudo o orçamento, ajudo formar o orçamento com ele. Eu estou com ele todo dia praticamente. Mas isso está bom, né? Significa que ninguém quer ficar perto de uma pessoa que não é boa, né? Que não tem o prestígio. E ele tem o prestígio. Acha que ele ainda é um bom cabo eleitoral? Eu acho que ele é um cabo eleitoral excelente. Lógico que tem a dificuldade dele, vai lutar também. Ele está numa disputa. E ele não está... A disputa é disputa, concorda? É, não está tão bem nas pesquisas. É, ele não está. Mas aonde que ele vai, junta a gente e perde ele, concorda? Aonde que vai, é a multidão, certo? Eu tenho certeza que a vitória dele também vai vir, como eu tenho certeza também no meu trabalho. E quem vai escolher é a população, concorda? O voto está aí para a gente ir atrás dele. Ninguém é dono de voto. Ninguém é voto. Eu, ninguém nem nada de um. E eu vou trabalhar para as pessoas ficarem me conhecendo e saber que o senador Luz Ricardo trabalha muito com o Goiás. O senhor disse que não abre mão da candidatura ao Senado, mas Câmara dos Deputados nem pensar? Zero. Está muito convido. É zero, zero. Hoje eu só tenho candidato a senador da República. Só essa a minha posição hoje. Por que não? Porque o cargo de deputado federal também é um cargo de peito. peito e é, vamos combinar mais fácil, uma campanha mais fácil. Você falou uma coisa certinha, o Cabelos Brancos. O Senado Federal é uma casa revisora. É lógico que o deputado é importante também, mas a casa revisora. Os deputados mandam que nós vamos revisar, vamos pensar. Não vamos agir só com emoção. Eu represento o Estado, represento a população. Então, ali é uma casa onde você sente realmente que se passar alguma coisa errada, pode dar errado no Brasil. A casa é muito importante. É uma casa que realmente hoje eu sinto que ali tem necessidade das pessoas que querem o conhecimento e quer o bem do Brasil. Não é só para o outro amanhã. O Brasil é eterno, concorda? Eu quero melhor o Brasil para a próxima eleição, não para esta. O senhor falou um pouco aí do que o senhor fez lá no Senado, no caso das emendas. O que mais? O senhor tem algum projeto? Vários projetos. Vários projetos que eu fiz lá. Vários. Um deles foi o que eu falei para você. Que eu passei o crime de latrocínio, como matava minha filha. Eu fui lá e passei. Ah, uma coisa trágica que o senhor passou no passado. Eu passei. Ela foi assassinada num assalto, né? Num assalto. Eu passei a pena hoje, ela trouxe para 40 anos. O juiz para condenar 40 anos. Só podia condenar 30. Ele podia ficar preso um quinto. Hoje é três quintos. Pega a pena que deu, divide por cinco, motiva por três. Só esse projeto que eu fiz para ajudar para os bandidos ficarem com medo. Saber que vai para a cadeia, concorda? Eu acho que valeu o meu mandato. Mas tem feito muitos projetos ali importantes. E é um crime contra a mulher também, que é muito agredida, assassinada toda hora, sobretudo aqui em Goiás. É, não. É no Brasil todo. Olha, é no Brasil todo. Isso aí não é pessoal em Goiás, não. Então, eu tenho feito muitos projetos e ajudado muito. O Estado pagava 250 milhões por mês de dívida do governo federal. Não abaixava 50. Sobrou 200 milhões por mês para o caixa do Estado de Goiás. Então, sobrou muito dinheiro aí. Isso aí, eu estava no meu, eu vou negociar. Senador, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Uma conversa muito boa, muito simpática. Espero que a gente possa ter outra oportunidade. E acredito que no trabalho, em Goiás merece ser feliz. Muito bem. E daqui a pouco, amanhã, nós temos um novo Pode Proziar Especial Política para você. Fique ligado e a gente se encontra. Pode Proziar Especial Política para você. Fique ligado por 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 você. Fique ligado por